Boa tarde ou bom dia ou boa noite é a hora que você estiver assistindo o vídeo, o caro de hoje é o Toyota MR2 GTS com seu motor 2 litros e 16 válvulas turbo da família S da Toyota, depois que eu explico mais detalhes, que gera 31 mcgf a 4.000 rpm e 245 cv a 6.000 rpm, motor central e tração traseira, a pista é Barcelona-Catalunha Espanha, bom, vamos ver a ação, o câmbio é manual de 5 marchas, o ronco parece o caro de ali, motor 2 litros da família S da Toyota Olha a arrabiada Tem bloco de ferro cabeçote de alumínio, duplo comando de válvula variável no cabeçote Acionado por correia dentada, coletores variáveis, turbo intercooler, turbo intercooler É o meu motor do cerca da época, do cerca de rally Só que instalado em posição central Olha a arrabiada A inspeção dele é McPherson na dianteira e Multilink na traseira, independente das 4 rodas E pneu normal, sobe Acredito que virará um bom tempo Mas só a volta rápida pra ver Olha a arrabiada Olha a arrabiada Mais esportivo no motor central por aqui Lembrando que essa é a segunda geração do MR2 Tem a terceira, que só tinha um pontão de 16 válvulas E tem a primeira, que tinha os motores com a E86 E a E86 tinha a versão turbo também E essa compartilha motores com o Seneca Da época Esportivo no motor central, né? Olha a arrabiada Olha a redução, hein? Parece um carro campeão de rally mesmo, hein? Lógico, não é campeão de rally, óbvio Então não vai na terra se chorar nem vela Mas o Seneca vai Agora fala o Nelson Ele, cadê, né? Tem um Tem um bica pra lá de rally, né? Pra zelar, né? Aqui não, né? Aqui é o esportivo digno de assalto, né? Vamos embora Olha a arrabiada Bom, galera Agora Vamos Pra volta rápida Em Visão Ex Arrabiada antes Em Visão Ex Externa Bom, galera Agora Falta rápida Em visão interna Com o Toyota MR2 GTS Colocando na pista do motor 2 litros Desses válvulas turbo, né? Desculpa aqui minha voz Porque eu peguei gripe Um pouquinho Colocando seus 31,5 de torque E seus 245 avalos 245 avalos na pista Seu câmbio manual de 5 marchas Seu motor central E sua tração traseira Bom Nós não sabemos onde ele ficou Só volta rápida pra ver E já adianta que ele ficou No meio da tabela E virou um tempo bom Para um carro Da idade dele São 26 anos de idade Bom Uma avaliação O peso É 1270 quilos O pneu normal sobe, né? Olha a beada E uma adianteirada ali Olha a beada Subida do café Muito acima da determinação E um pouco abaixo E um pouco abaixo De ignorá-la Um pouquinho abaixo Aproveitando a A retos boxes Velocidade de massa Respetida 260 km por hora Graças a sua Excelenta aerodinâmica É uma ótima marca Sem dúvida Nenhuma Agora vai pro PS de Sena Olha a beada E assim como no GT Sport Ele fez um balé Olha a beada Olha a patinada Um balé no PS de Sena Olha De novo aquele balézinho, né? Que só o MR2 dá Aproveitando a reta aposta 0 a 100 6.8 segundos Lógico Um cara do parte dele hoje Ah, entre aspas é ruim Mas pra época era ótimo 6.8 segundos é ótimo E no geral ainda é ótimo, né? E deu pra cravar, bota Pneu normal sobe Tem limitações, né? Pneu, né? Aproveitando o mergulho 60 sem quarta 5.5 segundos Seria melhor se não fosse Turbo Lega Afinal é um turbo de De geração antiga Engasguei aqui Vamos lá Vamos aparejando Penheirinho Ó O pneu não é suave Limitou a curva Penheirinho Ferradora Lanjiba Que de fato Complica qualquer carro E não é motivo É ele com ele E aqui O motor traseiro Agiu como pêndulo Mais o pneu Normal suave Que tem limitações Desculpa Engasgada Mas vamos seguir aqui Efeito da gripe Ferradinho cravando a bota Olha a rabiada Desculpa O meu engasgo Subi do café Com dois Estras e seis Válvulas turbo Ignorou Aliás Perto de ignorá-la Tempo de volta Dois minutos Um segundo Um segundo E oitenta e oito milésimos O que eu deixou Na Sextagésima Quinta colocação Atrás Do Subaru Empresa WX-ST Dois litros De seis Válvulas turbo E na frente Doge TT VR6 3.2 De vinte e quatro Válvulas FSI Sim galera Um carro no noventa e sete Até que ele andou bem E galera Colado no outro carro Japonês Dois noventa Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau